E atenção, atenção, aqui comigo chegou a hora de fazer a entrega do checão de trezentão, lembra gente? Pra ganhadora aí do sorteio do plano de assistência funeral São Jorge, vem comigo porque quem vai passar todos os detalhes aí desse prêmio é o Gustavo Marques. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Priscila, tudo bem? Olha só, essa é a ganhadora? Dona Maria Vilma, ganhadora dos 300 reais. Dona Maria Vilma, fala aí do microfone, tá feliz, eu acho que sim, não é muito? Muito. Já tem destino aí, essa grana, já tá pensando o que é que você vai fazer? Estou. Já? Já. E quem é essa sua netinha? É. E aí ela veio também participar? Foi. Tá feliz, não é? Tô sim. Gostou do Balanço Geral? Gostei. Gostou do São Jorge? Também. Sempre certinho ali no plano, né? Tem que acreditar, né? Verdade. Pagar certinho pra ganhar. Muito bem, tem que ser assim, não é, Gustavo? Pra participar do sorteio, tem que estar ali em dia com carnê. Exatamente, pra participar do sorteio basta estar em dia. Você tá em dia, você já está concorrendo automaticamente e lembrando pra você que é apenas R$ 26,00. A partir de R$ 26,00 você garante a segurança de toda a sua família. E aí, Priscila, a gente trouxe a urna mais uma vez. Já que você deu sorte pra Maria Vilma, vamos ver pra quem você vai dar sorte agora. Chegou a vez, quem será que vai ganhar esses R$ 300,00 agora? Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Mais uma mulher, gente. Olha, é Josenilda Teodoro da Silva, hein? Ela é moradora do Alto da Divinéia em São Cristóvão. Vou mostrar aqui na câmera 1. Olha, vou esconder o telefone, mas vou mostrar aqui na câmera 1 com o nosso DJ Scooby. Essa é a ganhadora, parabéns. Olha, então quer dizer que na próxima sexta-feira ela vai estar aqui. Ela vai estar aqui também pra recolher, pra tirar os seus R$ 300,00 e curtir o final de semana com o Trazentão no bolso, né? Muito bem, então a gente se encontra na próxima sexta. Até sexta. Até sexta, olha, obrigada, viu, gente? Parabéns, parabéns pelo sorteio. Tchau, tchau.